Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo esses comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pois já estamos em dezembro, e dezembro tem o quê? Natal! Gente, daqui poucos dias já é Natal e Ano Novo. Eu tô muito chocada, muito, 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 muito chocada. Por isso, nos próximos dias teremos um especial de Natal 2021. Hoje teremos melhor versus pior, mais barato versus mais caro, todos versão Natal. E também eu irei provar as coisas mais diferentes e inusitadas deste Natal 2021. E pra começar, eu simplesmente encontrei um lugar que tem fundi de panetone. Vocês têm noção? Gente, fundi já é maravilhoso, panetone maravilhoso. Eu não gosto de chocolate, eu não gosto de frutas não. Mas, neste caso, tem brigadeiro... Ai, meu Deus do céu, eu já tô salivando só de pensar. Além disso, eles também têm o biscoito de Natal mais diferente que eu já vi. Tem panetone de Nutella, de nozes... Gente, hoje vamos passar bem nesse vídeo, porque só tem coisa incrível. Aliás, falando em coisas incríveis, vocês estão sabendo que agora Carol Brasolim tem uma coleção de joias. Gente, tudo isso, esses colares, os brinquinhos, pulseirinha, tudo na minha coleção. E olha, tá a coisa mais fofa do mundo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais fofinha. A coleção chama Choices. Choices by Carol Brasolim. E, gente, tem tanta coisa fofa. Ó, as argolinhas que eu tô usando. Tem pulseirinha colorida que combina com colar. Tem colar de medalhinha, tem colar de coração. Tem colar rosa, que vocês sabem que eu quase nem amo. Olha esse brinco de estrela, que coisa mais fofinha. E detalhe, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Que as primeiras pessoas que comprarem ganham esse pingente Choices exclusivo. Vai ser só pras primeiras compras. Então, link tá na descrição. Vou mostrar o resto aqui pra vocês. Olha, tem colar igual a pulseira que eu tô usando, de correntinha. Tudo que eu tô mostrando pra vocês tem em prata também, pra quem gosta mais de prata. Eu sou suspeita em falar porque eu escolhi tudo a dedo. Foi feito tudo com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, pra que vocês amassem. Sério, tá muito, muito delicadinho. E que, inclusive, é um presente perfeito pra dar de Natal, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Mas, falando em Natal, bora provar tudo que eu pedi na Carole Crema. Gente, para tudo que já começa com esse biscoito de Natal, super diferente. Ele é de chocolate. Todo de chocolate, aparentemente. Aí, eles têm os chocolatinhos, todos enfeitadinhos de Natal. Olha que fofinho. Aí, minha gente, olha isso. Simplesmente é um fundi de panetone. Tem os pedacinhos de panetone e a cobertura pra gente molhar e virar um fundi. Não, isso aqui eu tô chocada, juro. Aí, também temos esse food que chama, eu não sei falar direito, de ovo maltine, minha gente. Vocês não têm noção do peso desse negócio. Não consigo segurar com uma mão direito de tão pesado. Deve ser muito gostoso, eu tô doida pra provar. E pra finalizar, ainda temos um panetone de nozes e um panetone de Nutella. Então, vamos ao momento mais esperado, que é provar essas delícias. Mas, antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de Natal. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Qual que eu vou começar? Esse aqui, ele é esperado demais por mim. Então, eu vou começar aqui, ó. Pelo biscoito de Natal. Que, neste caso, eles chamam de blister boneco. Ele custa R$29,25. E ele é fofíssimo. Gente, que fofo. Olha isso. Ai, eu tô apaixonada. Ai, é muito fofinho. Ai, eu vou provar a perninha, porque eu tenho dó de pegar na cabeça. Ele realmente é todo de chocolate. Olha isso. Ele é todo feito de chocolate. Gente, que maravilhoso. Isso é ótimo pra presente, né? É baratinho. E é um presente fofo. Amei. Ainda pensando em presentes, essa Karoli Crema, eles têm esse conjuntinho. Que são bombons, mimos de chocolate ao leite, recheados, sortidos. É fofo também pra dar de presente de Natal. E custa R$40,00. Então, agora eu vou provar também. Tururu. Que eles mandaram junto. Porque, né? Eu vi esse fondue. Falei, gente, pelo amor de Deus, onde é que eu encontro esse negócio? Que eu quero. Pros meus seguidores. Pros meus seguimores. Miam, 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 miam. Gente, tô salivando. Tô com água na boca de ver esse chocolate. Sério. Hum. O chocolate deles é muito bom. Ah. Nossa. Olha isso. Tô chocada. Meu Deus do céu. MV Salivar é chocolate derretido, assim. Meu Deus. Não tô conseguindo falar. Hum. Quê? Não. Gente, é ovo maltine. Ovo maltine derretido. Olha isso. Mano, eu tô chocada. Juro pra vocês. Que isso? Juro, eu tô no céu. Hum. Surreal. Surreal. Caraca. Juro que eu tô indignada. É bom demais. Ai, que felicidade. Já falei pra vocês o quanto eu sou grata. Cada um de vocês que tá aí me assistindo, né? Que, meu Deus do céu, não tem como não ser feliz provando esse tipo de comida. Qualquer comida, na realidade. Eu provo todos os tipos de comida nesse canal e eu sou tão feliz que eu descubro cada coisa incrível, maravilhosa. Tipo esse bombonzinho, meu Deus do céu. Que maravilhoso. Obrigada por estar aqui comigo, tá? Obrigada. Te agradeço de todo o meu coraçãozinho que eu fico muito feliz. Pausa pra tomar uma água, né? Pra continuarmos nos doces constantes. Gente, eu quero muito provar isso aqui. Isso aqui chama Fuji Ovo Maltine. Eu não sei se eu sei pronunciar, mas é F-U-D-G-E. Fuji. De Ovo Maltine. Então, vocês imaginam que eu quase enfartei naquele bombonzinho. Temos isso aqui do tamanho, do meu tamanho praticamente. De Ovo Maltine também. Esse Fuji... Esse Fuji... Gente, é difícil de falar. Esse negócio de Ovo Maltine custa 112,50 reais. E também é um baita presente de Natal, né? Essas embalagens chique. Chiquérrimas. Essas embalagens que a gente não sabe nem abrir direito. Uhul! Não. Coisa mais linda. Caraca. Olha isso. Juro. Dá vontade de nem comer. Dá vontade de botar no... No lado da minha cama. Tá olhando, observando, assim. Tenha bons sonhos. Fica olhando isso. Que coisa linda. Mas é caro que eu não vou perder a oportunidade de provar aqui com vocês. Vou cortar na meiuca aqui. Nossa, ele é sólido. Tá certo? Ele é bem sólido. Por isso que ele é pesado. É muito pesado, gente. Quantos... Quanto eu tenho aqui? Meio quilo. Meio quilo de chocolate. Uhul! Olha isso. Meu Deus. Eu gosto assim mesmo. Quando eu não espero nada do negócio. E aí me surpreende muito. Porque tudo até agora me surpreendeu demais. Demais, demais, demais. Vou cortar aqui um pedaço. Pra provar junto com vocês. Saca chocolate pra dentro da moça, né? Olha, ele é bem sólido. Olha. Nossa. Gente, eu tô muito surpresa com as coisas. Juro. Nossa senhora. Ele parece um brownie. Mais maçudo, assim. Muito bom. Muito bom. Bizarro. Caraca. Agora, vamos para o panetone de nozes pecã. Que custa 165 reais. E já é um presente por si só, né? Porque olha isso. É muito bonito. Meu Deus do céu. O tamanho desses negócios. Carráculis. Carráculis. Que lindo. Sério. Sério. Olha esse panetone. Ai, que coisa mais linda. Eu sou muito apaixonada por comidas bonitas, sabe? É bem comum eu chegar num restaurante, olhar o Instagram deles e ir pelo prato mais bonito, sabe? Eu vou pela beleza das coisas. Uma coisa assim. Já me dá água na boca. Sem eu nem saber o sabor. Eu já quero, sabe? É muito bonito. E eu já tô aqui tentando falar com vocês, porém... Tá levando. Ai, que coisa mais linda e mais graciosa. Vamos comigo. Eu não sou uma ótima cortadora dessas coisas assim, mas vamos comigo ver essa cena maravilhosa. Tantarararam. Tantararararam. Tantararararar. Meu Deus do céu. Tanto de recheio. Olha desse lado. Gente, é muito recheado. Meu Deus do céu. Tanto de recheio. Não é à toa. Esse é considerado um dos melhores panetones de São Paulo. Olha isso. Eu feliz e contente que eu vou provar esse negócio. Nossa senhora. Não tá fácil, velho. O cheirinho. Tô salivando demais. Hum. Meu Deus do céu. Hum. Hum. Vocês estão percebendo que tipo assim... Ah, eu não gosto de panetone. Pois é. Até pra quem não gosta de panetone. Porque panetone, de fato, aqui só tem a bordinha. E o resto é puro recheio. Gente do céu. Hum. Bom demais. Você tá doido. Hum. Nossa. Nossa. Hum. Que bizarro. Quando pega essa parte crocante, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Olha isso, gente. É puro. E tem nozes em todo ele. Eu amo nozes. É uma das coisas que eu mais amo na vida. Nossa senhora. Hum. Tá doido. Eu tô apaixonada. Juro pra vocês. Que maravilhoso. Agora, eu que já tô desmanchada de amores por este panetone, panetone de nozes, neste momento, eu abrirei o panetone de Nutella. Então, momentos de emoção aqui, viu? Tchorororor. Tchorororor. Eu queria que vocês estivessem sentindo o cheirinho pra início de conversa. Nossa, que gigante. Gigantesco. Nossa. Vamos a cena maravilhosa De... Nossa Chega a estar pesado Meu Deus Meu Deus Olha isso Tanto de Nutella Que tem nesse negócio Isso que eu cortei uma fatia fina, né Tô chocada Eu estou chocada Nossa senhora O que é isso? Sem condição Que maravilhoso Nossa senhora Hum, o tanto de Nutella Perfeito, 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 perfeito Meu Deus E agora vamos para o mais esperado Pelo menos por mim Que é o fundi de panetone Esse aqui, eu tô muito curiosa Esse eu já me apaixonei pelos outros Imagina esse que eu tava na vontade Que eu tô na vontade, né Então, ó Ele vem uma latinha Com garfinhos Ele tem cobertura de brigadeiro Eles tem essa de bales Eu peguei essa porque é diferente E aí, olha isso Os pedacinhos de panetone Que... Não Eu amei, viu? Eu amei a criatividade Em simplesmente fazer um fundi Inclusive Custa 143 reais 143 reais Aí você pega aqui No seu potinho Óbvio, né Que as pessoas vão fazer De uma forma bonita Eu tô aqui só provando com vocês Nossa senhora Que maravilhoso Ó Peguei aqui um pedacinho De panetone Né Meu Deus Eu tô salivando muito Ui E aí, gente E aí Nossa Que cena maravilhosa Ai, ai Nossa, que genial Que genial Juro Até pra quem não gosta de panetone Que eu sei que tem muita gente Que fala Ah, não curto muito Não tem como não gostar Que é tipo assim É muito recheio Pra pouco panetone Sabe? Nossa, é bom demais 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 Mas enfim, meus amores Eu espero que você aí de casa Tenha gostado Quem quiser conferir Todo esse cardápio Eles tem muito mais coisa ainda É lá no Carole Crema É aqui em São Paulo mesmo E eles tem muita, muita, muita novidade Muita coisa de Natal Só coisas incríveis E é isso Quem ficou até o final Comenta a hashtag Natal Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau